E olha esse pai, compra um carro pra aparecer no afro Não, 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 está mais perto de um pi Alguém não está batendo muito bem Ninguém vive um presente sem antes ou passado Só falas de coisas que não são para inventar histórias sobre mim Antes que eu friquei estressado pra vocês Tô cozido e assado, mas não tô cansado Pai me perdoa pelo estresse que eu tô muito cansado Não estamos a bater, vocês não estão a ver O tempo é do livro que é na zap 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 Bem, bem, ele é buscando o banco Todos comigo tem orelha, ovelha Onde o filme é real, artista morre com fumbidouro Niga, corre Bebemos Não importa A morte pra nós é boda Mané, isso é um gorda Ninguém discorda Aqui o niga concorda Escola do Liu, bro Quando os tempos pico Um prato de comida estrofa Vocês vão fazer comentários Vão dizer que o Liu Liu não paga salário Mas o gajo está sempre com vocês Não falam muito da minha vida, seus ordinários Porque um gajo está numa Fazer couro Porque vocês não querem ver o quê Nós estamos a bater Vocês não estão a ver O tempo é do livro do quê? Na zap 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 Tava como boi de mão numa Fecha o esquema tipo de bongos Niggas da banda fazer tipo de mission E o cota-se mão Comandando do fute Grava ali mingos o boi Esses niggas na minha estrada Se eu quero fazer pode é coro Desses que eu como boi O puto louco fera Estão a bater e vocês não tão a ver O tempo de um livro gay Não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe Não sabe, não sabe, não sabe Não sabe Não sabe Não sabe Não sabe Não sabe Mal idée O moço usou brinco só pa aparecer Oruco ta comprou carro só pa aparecer Échei we tão a gravar video só pa aparecer Na zap che, na zap che, na zap che, na zap che Na zap che, na zap che, na zap che